As profecias de Metódio de Patara Introdução São Metódio foi um bispo que foi martirizado no século IV. Essas são algumas das profecias cristãs pós-bíblicas mais antigas existentes. A maioria dos estudiosos autoritários agora concorda que as profecias são obra de um autor pseudônimo que escreveu em síriaco por volta de 680 d.C. O manuscrito em questão onde essa profecia se encontra, chamada Monumenta Patrum Ortodoxograpa, de 1569, foi localizado na Biblioteca Patrium Veterum, quase mil anos após a morte de São Metódio. Abaixo apresentamos um trecho da profecia, mas você pode conhecer uma profecia mais completa e similar no Apocalipse de Pseudo-Metódio. Início da profecia Chegará o tempo em que os inimigos de Cristo se gabarão dizendo, submetemos a terra e todos os seus habitantes ao nosso controle, e os cristãos não podem escapar de nossas mãos. Comentário Aqui fazendo referência ao Império Turco Otomano, que dominou toda a Europa desde a queda do Império Cristão Bizantino em 1453. Sobre as mãos e na fé do falso profeta Maomé II, os muçulmanos conquistaram, controlaram, perseguiram e mataram um terço dos cristãos, se infiltraram nos domínios da Igreja Católica, queimavam os livros que se encontravam com as pessoas, queimaram diversas bibliotecas, mas muitos padres cristãos resgataram e as escondidas enviaram diversos livros para serem preservados na Biblioteca do Vaticano, mas entre a população o conhecimento ficou perdido, a ponto de Europa ficar mergulhada em um período conhecido como Idade das Trevas, onde o conhecimento ficou completamente perdido. As hordas otomanas forçaram muitos cristãos a negar Cristo e se converterem ao islamismo. Todos os que não aceitavam eram mortos da pior forma. Se calcularmos desde o nascimento do fundador, Osman I, ou Otomano I, em 1258, até o último resquício do Império Otomano, que recebeu uma ferida mortal em 1924, forma um número de duração de 666 anos, número que no Apocalipse de João é conhecido como o número do Império da Besta, ou o número de tempos do domínio de um homem. Otomano I deu o seu nome ao Império, como diz Apocalipse, aquele que não tiver o nome da besta, ou sua marca ou seu símbolo, não poderá comprar, nem vender nada. Ou seja, participar do capitalismo, o símbolo do Império Otomano, que era, e já não é, ainda que continua sendo. Ou a marca da besta, é uma estrela de cinco pontas que hoje vemos marcando os documentos de todas as pessoas. Está no distintivo das polícias, nas bandeiras e brasões de quase todos os países. Marca ao fundo as cenas da maioria dos filmes e jogos. É símbolo oficial do futebol, e está em quase tudo e em todos os lugares. E infelizmente também está marcando a mão direita e a testa da alma de grande parte dos homens, porque venderam sua liberdade pela escravidão. Continuando a profecia, então o imperador romano se levantará com grande fúria contra eles. Cairá sobre os inimigos do cristianismo e os esmagará. Então a paz reinará na terra, e os sacerdotes serão aliviados de todas as suas ansiedades. No último período, os cristãos não apreciarão a grande graça de Deus que forneceu um monarca. Uma longa duração de paz haverá em seu tempo, e uma esplêndida fertilidade haverá na terra. Mas eles serão muito ingratos, e levarão uma vida pecaminosa, com orgulho no coração, vaidade, falta de castidade, frivolidade, ódio, avarezas, goludices e muitos outros vícios. Diz-se que os pecados dos homens, se multiplicaram de uma forma que exalam de suas almas, como um odor mais mau do que o de uma peste diante de Deus. Nestes tempos muitos cristãos duvidarão se a fé cristã católica primitiva é a verdadeira e única que salva, ou se porventura os judeus não estarão corretos em sua fé quando ainda esperam o Messias. Muitos serão os ensinamentos falsos e a perplexidade resultante deles. O Deus justo, por conseguinte, dará à luz e feria todos os seus demônios poder para vir à terra e tentar as criaturas sem Deus. O Egito será desolado, a Arábia queimada e com fogo, a terra de Alzania queimada, e as províncias do além mar pacificadas. Toda a indignação e fúria do rei dos romanos brilhará contra aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo. Então a terra ficará em paz e haverá uma grande paz e tranquilidade sobre a terra, como nunca existiu nem nunca mais existirá. Já que essa é a paz final do fim dos tempos. Depois de uma semana de anos, quando eles já tiverem capturado a cidade de Japá, ou talvez Jafá, o Senhor enviará um dos príncipes de seu exército e os derrubará em um momento. Depois disso, o rei dos romanos descerá e viverá em Jerusalém por sete semanas e meia, ou seja, dez anos e meio. Quando os dez anos e meio estiverem completos, o filho da perdição aparecerá. Quando o filho da perdição aparecer, ele será da tribo de Dan, de acordo com a profecia de Jacó. Esse inimigo da religião usará uma arte diabólica para produzir muitos milagres falsos, como fazer com que os cegos vejam, os coxos andem e os surdos o ouçam. Os possuídos por demônios serão exorcizados. Ele enganará muitos e, se puder, como o nosso Senhor disse, até mesmo os fiéis eleitos. Então o anticristo entrará em Jerusalém, onde se entronizará no templo e dirá que é um deus. Ele será da tribo de Dan, a qual Judas Iscariotes também pertencia. Naqueles dias, o anticristo provocará muitas tribulações, mas Deus não permitirá que os redimidos pelo sangue divino sejam enganados. Por esse motivo, ele enviará seus dois servos, Enoque e Elias, que declararão falsos os prodígios do anticristo, e irá denunciá-lo como um impostor. Após a morte e a ruína de muitos, ele deixará o templo em confusão, e muitos de seus seguidores o abandonarão para se juntar à companhia dos justos. O sedutor, ao ver-se repreendido e desprezado, ficará enfurecido e matará aqueles santos de Deus. É então que aparecerá o sinal do Filho do Homem, e ele virá sobre as nuvens do céu. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.